É isso aí gente, a gente falando aqui sobre os aplicativos que são uma febre nesse momento, né? E a grande questão é, a gente quer ter o aplicativo, quer utilizá-los, quer ter os melhores celulares, mas a internet no Brasil ainda é complicada, complicada e às vezes trava a gente, deixa a gente meio com dificuldade de poder usar os aplicativos que a gente precisa. E aí tem uma pergunta aqui para vocês que é assim, se eu baixo um aplicativo, um app, num celular, e aí eu vou e mudo esse celular, vou comprar um outro aparelho, eu tenho que comprar de novo esse aplicativo, tenho que baixar de novo, como é que funciona esse negócio? Não, não precisa comprar de novo, tanto a loja da Apple quanto a do Google, eu acredito que também a da Microsoft, ela é uma loja unificada, você tem uma conta na loja. Então quando você compra, você compra na verdade para a sua conta, não para o seu aparelho. E aí quando você troca de aparelho, você baixa todos os aplicativos novamente. Você baixa de novo e não paga. Não paga. Eu já troquei de aparelhos e, por exemplo, eu tenho um iPhone e um iPad, e às vezes eu compro um aparelho ou baixo gratuitamente um aplicativo, desculpa, e ele aparece no meu iPhone e também no meu iPad. Exato. E já troquei de dispositivos e ele estava zerado e ele foi baixando os aplicativos que eu fui selecionando. Mas se eu mudar de número? É independente. Independente? É independente, porque você tem uma conta independente. Você tem uma conta e uma senha. É uma conta de loja. Perfeito. Então você tem aquela loja, você usa aquela conta. Se você mudar, esquecer a sua conta e você perdeu tudo. Aí dá noce. Aí complica. Mas sempre dá para recuperar a senha. Gente, olha só. Quais são os aplicativos que não podem faltar no smartphone de ninguém? Quais são? Bom, se você faz... Gosto pelo toque. Não pode faltar para o cristão, pelo menos. Eu acho importante. Não estamos ainda nessa fase de falar que é essencial, porque não é ainda. É uma ação já aprovada, mas acho que vai ter muito sucesso. E o outro seria realmente um aplicativo de medicina, na minha opinião. É importante. Ou de medicina ou de desempenho físico. Acho importante. Isso na minha opinião. Tem um aplicativo para chamar o transporte e alguma coisa para pedir comida também. Tem um que já me salvou uma vez, chama Tonight. Eu fui e viajei para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não tinha reservado o hotel. E o Tonight é um aplicativo especial para reservas de última hora. Então até você consegue preços bastante legais para se hospedar, porque é aquele quarto que provavelmente o hotel já não ia, ele é o lugar mesmo. E oferece para uma tarifa mais interessante. Bacana. Já me salvou aí uma, duas vezes lá em São Paulo. Valeu a pena. Boa dica. O que eu gosto são programas que são feitos para você lembrar realmente as tarefas. Eu faço muitas coisas durante o dia, durante as semanas, e eu não gosto de esquecer alguma coisa. Então tem programas específicos para você lembrar quais são as tarefas, o que você quer fazer, você entrar em detalhes. O aplicativo que eu uso, eu recebo um e-mail, por exemplo, de alguém falando alguma coisa. Aí eu mando esse e-mail para o aplicativo e fica lá como uma tarefa. Aí eu não esqueço. Então para mim, aplicativos que tiram as coisas da minha cabeça e colocam em outro lugar, lugar é melhor para que eu possa me preocupar em pensar e não em lembrar. Usar aquele HD para outras coisas mais agradáveis. Exatamente. Em vez de usar apenas para lembrar coisas, usar para criar coisas. Maravilha. Está aí uma boa gama de aplicativos, essa coisa de transporte. A gente falou aqui na questão de táxi, mas é bom dizer que tem o aplicativo também para ônibus, para dizer quais são as linhas de ônibus e melhor trajeto, etc. Acho que é o Move It. Se não me engano é o Move It. Move It. que diz onde que ônibus está e quanto tempo falta o ônibus chegar no ponto. Isso é muito legal. O Google também diz. Ele tem para alguns lugares, ele diz linhas de ônibus, etc. É isso aí. Então, para você se movimentar, transporte, saúde, alimentação. Se você vai viajar a um hotel assim de última hora que você precisa saber, a questão de saúde a gente já falou. Uma agenda que te ajude a descarregar o teu HD para usar para coisas mais agradáveis e deixar as coisas escritas. Agora, você baixando as coisas no seu telefone, lembra de que você não pode deixar de uma forma que se levar em teu aparelho, vão ter, possam ter acesso a todas as suas informações, né? Então, uma forma inteligente da gente utilizar. Gente, muitíssimo obrigada pelo papo aqui. Ainda, rapidinho, sua mensagem final. Minha mensagem final é, em contraponto, deixar de olhar a tela e olhar um pouquinho para o céu. Maravilha. Sem dúvida, usar os aplicativos aí com consciência e de forma que a gente também colabore com quem está fazendo, né? Você que está desenvolvendo o aplicativo, sabe o quão importante é o feedback dos usuários. Ah, com certeza. Isso é fundamental e é tudo para eles. Eles que vão alimentar a nossa... Aham, aham. Exato. E estimular novos desenvolvimentos. Isso, o mercado está só começando. Tem muita coisa para a gente ver pela frente. É a minha mensagem para os pais que olhem o celular dos seus filhos. Porque ele é um instrumento de comunicação com muitas facilidades. E se não acompanhar, se não acessar a conta do Facebook do seu filho, se não olhar que foto ele está tirando, você vai ter surpresa e desagradável. Está aí um bom aplicativo para ser criado, monitora a pai, né? Sim. É que ele deve ter alguma coisa, mas é importante que os pais entendam que o celular é um dispositivo que oferece... É uma janela de comunicação poderosa. E perigosa para os jovens que não têm um discernimento tão grande quanto a gente. Jovens e crianças, boa lembrança. Porque assim como tem excelentes aplicativos para facilitar a vida, tem aplicativos aí para destruir muita vida. Para destruir muita vida em todos os sentidos. Em absolutamente todos os sentidos. E o outro aspecto da monitoração é a questão de grana mesmo, né? O que está sendo baixado, o que tem custo. E aí você pode ter uma surpresa desagradável no bolso. No cartão de crédito, isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, queridos. Muito, muito bom conversar com vocês. Obrigada a você que está aí em casa também. Se você quiser saber mais sobre aplicativos e tiver pergunta, manda para a gente que se valer a pena a gente se justificar a sua curiosidade, a gente chama a nossa galera aqui outra vez para continuar conversando sobre aplicativos, tá bom? Obrigada mais uma vez, termino o programa deixando vocês com o Disco Prezi, que canta para a gente hoje ainda, encerrando o programa. Paz! Com toda a sua presença. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trinhei em todo o mundo... Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.